Meu interior Nas mãos de um mundo abstrato de controle Nada mais mostrou Achou Que me trouxesse novidade ou algum sentido Me cansei Em velhas páginas de inéditos momentos Me perguntei Será que existe alguém como eu? Alguém me tocou E refletiu em sua beleza a mesma busca Quando aventurou Buscar em novo espaço a fuga do vazio Eu me encontrei Quando alentados desligamos a dormência Eu afoguei A solidão que ela também perdeu Longe das luzes que ligavam o escuro Pra iluminar nosso orgulho Uma paixão ao paraíso nos guia Provando que o futuro Pro amor nunca foi genial Sendo o amor exato a senha e sinal Só o amor despede o que é banal Sendo o amor o progressivo canal Longe das luzes que ligavam o escuro Pra iluminar nosso orgulho Uma paixão ao paraíso nos guia Provando que o futuro Pro amor nunca foi genial Sendo o amor o progressivo canal Só o amor caminho surreal Nos torna juntos e xalanal Juntos e xalanal No original cabe muito bem E é uma síntese Do que vivemos Nesse século Pra estarmos sóbrios Temos que estar xalanal Quer dizer De uma forma superficial Conectado a essa futilidade Conectado Conectados a esse Sensacionalismo Para não estarmos totalmente desinformados Então estamos juntos Mas aquilo que nos Chega não nos envolve Quando aquilo que nos chega Não nos envolve Nós estamos juntos E xalanal Como existe também Um paradoxo Digamos assim Quando eu canto Nunca mais solidão Eu sou só E multidão Quer dizer Você pode estar Solitário Numa multidão E pode também trazer Essa sensação De configuração De prazer E até de euforia Dentro Da solitude Numa multidão Numa multidão